Oito em cada dez brasileiros são contra a PEC do Conquê, que é aquela que faz com que os salários dos juízes e de outros membros do nosso judiciário e do Ministério Público aumentem automaticamente, inclusive gerando remunerações acima do que é, na prática, o próprio teto que a gente tem de salário dentro do funcionalismo público. E que, diga-se de passagem, se aprovada, vai custar algumas dezenas de bilhões de reais anuais a mais para todos os brasileiros que são quem paga a conta disso aqui. Nada surpreendente que a grande maioria dos brasileiros seja contra isso. O que é mais interessante é quando a gente vê quem não é contra. E aí tem alguns dados interessantes. Quanto mais educada a população, maior o percentual que é contra. Quanto maior o nível de renda, mais gente é contra. E você fala, pô, então você está falando que os mais pobres têm um percentual mais significativo. É sempre menos da metade que é a favor disso. Aliás, bem menos que a gente tem a favor com chegada a um em dez brasileiros para a média do Brasil. Entre os mais pobres é um pouco mais do que isso. E o porquê? Porque é entre os que têm nível educacional mais baixo, que aí as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, ele não está entendendo que esse dinheiro está saindo do bolso dele, ainda há gente, bastante gente no Brasil, infelizmente, mais entre os que são menos educados e, em geral, os mais pobres, que acreditam que dinheiro nasce em árvore e que, portanto, melhor seria poder pagar mais a todos, mesmo aqueles que estão ganhando bastante pagos por todos nós. Enfim, o fato é, eu espero que o Congresso escute a voz do povo, afinal de contas, quem senadores e deputados representam são todos nós. Eles deveriam votar representando todos nós, que claramente não queremos esse absurdo desse aumento automático que a Pequim do Cranquenho está querendo criar. Isso não pode passar batido.